Muitas mulheres já ouviram falar ou até mesmo já passaram pelo climatério. Falava meio difícil, né? Na prática, quer dizer a transição entre o período fértil e a menopausa. Mas como explicar isso de um jeito fácil? E mais, como dar dicas para ajudar a passar essa fase delicada? Os profissionais de saúde aqui da Policlinca do Mouro São Bem encontraram o jeito certo. Eu, as enfermeiras, a Natália, a Luana, elas tiveram a ideia de como eu estava passando por isso. E é uma fase que toda mulher passa, é uma fase difícil, que dura muitos anos às vezes. A gente veio na minha dificuldade, a gente resolveu fazer uma coisa para as mulheres, né? E devido à pandemia, não poderia fazer aglomeração. Nós resolvemos fazer um vídeo para passar. Elas vêm na Policlínica para fazer o exame e elas assistiriam o vídeo. E também a gente resolveu colocar no WhatsApp para disponibilizar para o maior número de mulheres. É uma fase que a família inteira passa. Não é só mulher, a mulher está sentindo, mas envolve a família inteira. A família toda acaba sofrendo, né? Tivemos esse cuidado em buscar em artigos a parte científica da explicação, de uma maneira simples, mas respaldada em artigos. A maioria dos vídeos foram gravados aqui. A Luana, a enfermeira, a produtora. Eu virei artista porque eu que estava sofrendo, mas teve a ajuda de todos. Da médica, dos agentes, dos enfermeiros. Fiquei até emocionada e é muito gratificante, né? Porque você vê a colaboração de toda uma equipe, né? E pro de um fim que é a assistência à saúde da munícipe. Ficou engraçado, ficou divertido, ficou leve. Ficou assim, foram informações bem simples, de fácil acesso, que a pessoa entende, né? Foi uma coisa bem simples, foi muito gostoso de fazer. E aí